Temos um novo líder na Série B, e é o Goiás. Óbvio que é um líder momentâneo, óbvio que o Sport e o Santos são muito favoritos pra vencer os jogos amanhã, e o Goiás cair duas casinhas e ficar na terceira colocação no G4. Mas o fato é, o G4 já tá com muito mais cara de G4, já não tem mais operário aí, já não tem mais chapéu com esse aí nesse bololô, então naturalmente o G4 ele vai tomando forma. E não só o G4, o G10. Ah, a gente já vem, o CRB em décimo é a cara do CRB, né? O CRB ganhou hoje também 2x0. Vamos falar aqui também um pouco sobre a vitória do CRB. O Ceará venceu em nono, aí tem o Novo Horizontino, tem o Vila Nova, daqui a pouco o Coritiba encosta, também acho que daqui a pouco o Mirasol vai encostando aqui também, e daqui a pouco o Quinto e o Sexto, que é chapéu com esse operário respectivamente, vai caindo aqui rodada após rodada, e vão circulando um pouquinho mais na parte de baixo da tabela de classificação. Fato é o seguinte, Goiás nesse momento com 10 pontos, um jogo a mais do que o Sport Santos, tem 7 gols de saldo, porque marcou 8 gols e sofreu apenas 1. O Santos tem tudo pra vencer do Amazonas amanhã e chegar a 12 pontos, e o Sport também é muito favorito pra vencer contra o Brusque amanhã e chegar também a 12 pontos. O Goiás pode perder mais duas posições aí nessa rodada. Como é que fica a situação do Sport nesse momento? O Sport pode perder vaga no G4? Não mais, pelo menos não nessa rodada, né? O Sport pode até perder uma posição. Se o operário vencer nessa rodada, golear não só vencer, né? O operário que tem saldo de 2, o operário teve que vencer pra chegar a 9, vencer por 2, 3 a 0, e o Sport perder. Ou seja, não é a tendência. E o Sport perderia em uma posição só, tá? O Sport só perderia em uma posição, cairia pra quarta colocação. E só. No cenário normal, o Sport tende a retomar a segunda colocação, pelo menos e ficar apenas atrás do Santos na tabela, tá? Pegando o ponto de vista do resultado do Ceará e Novo Horizontino pro Sport, não foi ruim, por quê? O Novo Horizontino se vencer seria a 9. E se conseguisse vencer por 2, 3 gols de diferença, poderia até ultrapassar o Sport. E aí o Sport correria esse risco de sair do G4. Mas como foi o Ceará que venceu, brecou ali o Novo Horizontino, e o Ceará subiu alguns degraus aí, e tá na 9ª colocação. Então, CRB também, né? Subiu 5 degraus ali, tá na 10ª colocação, mas pode perder algumas casinhas aí com o decorrer da rodada. Mas óbvio que no somatório aí pra essa rodada, foi bom pro Ceará e pro CRB, mas que nesse momento estão ainda a 3 pontos do quarto, e que essa diferença pode aumentar se o Operário vencer, pode ficar ali a 4 pontos, a 2 rodadas mais uma vez, do quarto colocado. Esse é o cenário olhando aqui pra cima. Olhando lá pra baixo, Ituano, lanterna. Cara, o time que tem Alberto Valentim, é pouco provável pontuar, né gente? 4 jogos, 4 derrotas na Série B. Pegando todo o contexto de campeonato paulista, o Ituano teve 6 jogos com Alberto Valentim e 6 derrotas. Eu acho que se ele não foi demitido nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, acho que nas próximas horas ele vai ser demitido. E se ele não for demitido nas próximas horas, e esperar o jogo de quarta, contra o Sport, de Sosso, vai ter uma tromba de Sosso e vai ser demitido muito provavelmente. Então, o Ituano vem na sequência aí de derrotas muito grande, perdeu hoje pro Goiás, que deu a lógica, perdeu pro novo jogo passado, que deu a lógica, e vai pegar o Sport, que nesse momento é o time que tá no G4 e que tem tudo pra brigar pelo acesso até as últimas rodadas e possivelmente subir também. Então, é uma situação muito difícil do Ituano, de Alberto Valentim, que vai caminhando passos largos aí pra o rebaixamento pra Série C do Campeonato Brasileiro. E é aquilo, cara. O Ituano, eu até vejo pontos positivos no setor de ataque, consegue até criar situações claras de gols, consegue comandar o adversário, consegue até reter um pouquinho a posse de bola. Não é um time tão horroroso assim, taticamente, do meio pra frente, assim, quando tem a bola, né? Mas, lá atrás é uma baderna, geral. Toma gol de tudo que é jeito, e hoje tomou dois do Goiás, poderia tomar três, quatro, sem dúvidas. E quando chega lá na frente, até que consegue criar, mas não é eficiente pra marcar. E aí, toma tromba. Se você não é eficiente na Série B, porque o Ituano não é muito eficiente, porque não tem qualidade técnica, é óbvio, vai tomar tromba lá atrás. E foi o que aconteceu hoje. E foi o que aconteceu contra o Novo Horizonte também. Um time que criou bastante, perdeu o pênalti, teve dois expulsos, aí também não tem treinador que aguente, tá? Vamos aguardar se Alberto Valentim vai ser demitido hoje, ou se vai esperar perder pro esporte lá em Itu. Eu espero muito que o Alberto Valentim continue por mais uma rodada, pra tomar tromba de solso aí, no próximo meio de semana, e ele ser demitido logo após o jogo contra o esporte. É isso que eu mais quero, tá, meus amigos? Só pra passar aqui todo o contexto da rodada, né? Ó, Amazonas e Santos amanhã, no caso hoje, né, que já passou de meia-noite. Guarani e Botafogo de São Paulo, Esporte Brusque, Operário e Ponte Preta, os quatro jogam no mesmo horário. Aí não dá pra acompanhar o jogo do Santos, só o jogo do Esporte, por razões óbvias. E aí, no caso, amanhã mesmo, né, é que eu tô olhando assim, amanhã já é hoje, hoje já é amanhã. Enfim, nove horas da noite, no próprio sábado, Havaí e Curitiba. Ficou bom o jogo até pra acompanhar. Detalhe rápido aqui pra esse jogo, é que o Havaí tá devendo salários, pagou uma parte, mas o clube nem se concentrou pra jogar, tá, o Havaí. Mas vai ser bom porque a gente vai ter noção de como é que tá o Curitiba também, se vai conseguir criar, se criar lá na ressacada, fazer três pontos ou não. O Havaí que tá em crise e contratou ele, Gilmar Dalpozo, carequinha. E o Mirasol enfrenta o Paissandu aí, no domingo, pra fechar a rodada 4. Sobre a artilharia, por enquanto, nada mudou. Gustavo Coutinho continua sendo o líder isolado na artilharia, com três gols marcados. E vem uma galerana aqui com dois gols, né? O Alexandre, o Bruno Leonardo, o César Martins, o Fabinho, o Facundo Barceló, o Gabriel Novaes, Guilherme, Marcão, Mário Sérgio e Paulo Linho Baia. De olho em Paulo Linho Baia, de olho em Renato Marques, de olho em Guilherme. São jogadores que, em tese, vão brigar muito pela artilharia. E, óbvio, de olho no artilheiro, que, inclusive, foi o último artilheiro da última Série B. Sem mais enrolação, vamos passar aqui pra um pouquinho dos gols aí, do que rolou entre CRB e Chape e depois entre Goiás e Ituano. Simbora! 2x0 CRB, tá? Placar merecido, assim, eu acho que o agregado deveria ser uns 6x2, 6x3 pro CRB. Muitas chances claras que os dois times criaram e muitos gols despertizados e muita bola na trave e muita defesa do goleiro do CRB e muita defesa do goleiro da Chapecoense, Matheus Cavigoli e o Matheus Albino. Assim, o jogo absolutamente em aberto. Bom de se assistir, inclusive, tá? Cruzamento da esquerda e de cabeça, resvalo pra trás, né? Aquela casquinha e Simon desvia pra fazer. 1x0 pro CRB. Matheus Cavigoli não foi bem no lance, mas também não foi uma bola tão fácil assim, ó. Aquela casquinha pra trás e Simon tava na pequena área, quase que em cima do gol, cabeçada forte, não tinha nem muito o que Cavigoli fazia aí. Segundo gol. Detalhe. Pra roubada de bola do CRB no campo de ataque com ele. Facundo Labandeira, rouba a bola no campo de ataque, já quase que dentro da grande área, sofre o pênalti e quem bate? O Selma Ramon. E se vai ele pra bola, tem gol. Ele bate e converte o primeiro gol do Selma Ramon aí na Série B. É o primeiro ou o segundo, nem lembro mais. Mas tanto faz também. Fez o gol, brocou, não tá vivendo uma boa fase até o momento na Série B. Tá perdendo muito gol, tá errando o passe besta que costuma acertar, mas brocou e o CRB vence da Chapecoense por 2x0. Agora vamos pra, de fato, Goiás 2, Ituano 0. Vamos lá. Primeiro gol da partida, logo no início do primeiro tempo, tá? Gol de Dieguinho com a falha grotesca do sistema defensivo do Ituano. Que nem é uma falha tática, é mais uma falha técnica. A bola está sob o controle ali um pouquinho do Ituano, que toca errado pra trás. Dieguinho recupera a bola logo dentro da grande área, finaliza no ângulo, foguete, golaço, 1x0 Goiás no início do primeiro tempo, logo aos 10. Isso traz uma tranquilidade muito grande pro Goiás. Antes de prosseguir aqui, é bom deixar claro pro próximo gol, é bom deixar claro que o Ituano, antes desse gol, com 2 minutos de jogo, já tinha criado a situação perigosíssima. Com o Leozinho, próximo da meia lua, finalizando a bola, raspando a trave. Eu vi gol, inclusive, dentro da grande área já, tá? O Goiás cedeu vários espaços pro Ituano fazer gols, no plural. Só que o time do Ituano tem limitação técnica e perde gol pra Carvalho, assim como perdeu contra o Novo Horizontino. O Leozinho perde-se uma chance logo no início do primeiro tempo. Depois do gol, o Ituano, ele vai pra cima. Não é um time covarde, medroso, que fica lá atrás. Apesar de ser lanterna, é um time que busca o ataque, busca o gol a todo momento. Até que consegue criar, com troca de passes interessantes, com movimentação, com triangulação. Mas, na hora de tirar o 10, desperdiza a oportunidade. Persson criou uma jogada interessante também, da ponte esquerda cortando pro centro. Ele solta um passe, se eu não me engano foi pro Leozinho, não, foi pro Vinícius Paiva. Que o Vinícius Paiva, ele tomou uma decisão muito burra. Só era ele progredir pra cima de Tadeu, era uma chance cara a cara, claríssima. Ele corta a bola pra trás. Aí, atrasa todo com a jogada. E aí, ele dá um tapinha, a bola vai no travessão e desce. No rebote, Tadeu se embanana. Sai uma finalização de jogador do Ituano. Aí, David Brás tira a bola em cima da linha. Enfim, ficou aquele bolo, é um ataque contra ataque. O Goiás, com um pouquinho mais de posse de bola, mas o Ituano incomodando a todo momento, tá? No total, que o Goiás teve mais posse de bola no primeiro tempo. No total, ficou até um pouquinho mais com o Ituano no segundo tempo, né? Mas era uma posse de bola absolutamente pragmática. Sem produtividade nenhuma no segundo tempo, a equipe do Ituano. Mas no primeiro tempo, criou, produziu, finalizou, chegou, cara a cara. Mas desperdiçou a oportunidade. E aí, meu irmão? Se você tem um elenco limitado, e você não faz, você vai ter uma tromba já já. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Goiás ampliou com o Paulo Baia. Paulinho Baia, bom jogador, tá? Esse aí cobra falta. Quase que fez um golaço hoje de falta. A bola raspou, atravessando o L. Tem um bom passe. Tem uma boa movimentação. É rápido. E tem um bom chute também. É um ponta completo que vai brigar aí, possivelmente, por uma artilharia na Série B também. Aquele ponta artilheiro, tá? Bom jogador, Paulinho Baia. Agora, só um ponto sobre o Goiás, rapidamente. Eu vejo um time, assim, um elenco mais limitado do que o Sport e do que o Sancho. Por quê? Tem um time competitivo. Pô, Sander é muito físico. Marcão fez mais um bom jogo. Muito pegador, muito cão de guarda na marcação. Que também joga a fase na transição, defesa meio ataque. Ele tá jogando como segundo volante. O Erne joga no 5-4 não, tá, gente? É um 4-5-1, vamos dizer assim. Com Edson de primeiro volante, Marcão de segundo volante. Rafael Gava, de terceiro homem no meio do campo central. O Elton na direita, a Baia na esquerda, de central, vai ter agulhado. Fez um bom jogo também o Thiago Galhado. O Marcão, ele joga de segundo volante e tá conseguindo jogar muito bem. Pegando, atacando, contra-atacando, correndo o jogo todo. Marcão tá bem nos jogos. Então, você vê um time Goiás muito físico, né? O Sander, muito físico também, conseguiu fazer um bom jogo. Agora, quando você vai pro banco, Ian Soto é zagueiro. Então, não vai muito pra análise, não. É Juninho, Luiz Henrique, esse Alejandro, até entrou hoje no jogo, deu uma fumaça ali e tal, o garoto da base, né? E o Elton, do São Paulo. Thiago Rodrigues, é o goleiro e tal. Aí tem o Johnny Lucas aqui, que atua mais do meio pra frente. Assim, eu olho o Goiás do meio pra frente, assim, pra... Pô, quem é o cara que vai mudar o patamar do Goiás no segundo tempo? E eu não vejo ninguém. Óbvio que eu acompanhei pouquíssimos jogos do Goiás na temporada. Esse foi o primeiro que eu acompanhei completo. Então, eu vou aguardar um pouquinho mais, mas eu achei um elenco, quando você vai pro banco, muito limitado, tá? Mas o time é competitivo e vai brigar forte lá em cima pra subir até a última rodada, como eu canso falar pra vocês. Aquele início do Goiás, de eliminação precoce ali em campeonato estadual. E, ah, começou mal o ano. Pra mim, aquilo ali, nada era a mesma coisa visando a Série B. Era o time que ia brigar forte na Série B e que tá brigando, né? É o líder nesse momento. Bom, segundo gol é do Goiás, vamos lá. Já na metade do segundo tempo, jogada pela direita de Wellington, que conseguiu dar um bom passe e que se movimentou muito bem foi o Paulinho Baia, pra receber na pequena área, sem marcação, chuta a bola no ângulo, sem chances pro Jefferson Paulinho, tá? Literalmente a merecida do Goiás, que se fosse pra uma agregada era uns 3x1 ali, 3x2 pro Goiás. O Ituano incomodou bastante também a equipe do Goiás, não foi um jogo fácil, mas deu o Goiás, deu a lógica na Série B nessa rodada. O CRB venceu, o Goiás venceu, agora o que contrariou um pouquinho a lógica foi o Ceará vencer do Novo Horizontino, tá? Bom, é basicamente todo esse panorama, por enquanto, da Série B. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também pra não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, já tô cansado de conversar no Pá Carvalho, tá? Valeu, gente, abraço.